e aí galera beleza bom demais rafael pedenari mais detonado dark souls 3 já deixa o like se inscreva no canal caso não seja inscrito desse o dedo aí no botão de inscrever-se e nos acompanha nas redes sociais para vocês terem acesso a tudo que a gente posta e beleza principalmente no twitter que está sendo a principal fonte de comunicação nossa bom chegando aqui no santuário duelo de fogo já vou mostrar pra vocês a troca que a gente pode fazer com a alma que a gente tem a gente pode estar pegando essa espada grande que a espada grande do julgamento ela pede 15 de destreza 17 de força começa com 110 e tem efeito mágico muito boa desculpeita galera e tem essa espada grande profanada que também pede só 10 de dex mas pra força e eu não vou estar usando nenhuma delas mas fica a critério de vocês beleza vou virar as cinzas aqui que eu tenho para entregar para velhinha tenho duas para a gente não ficar moscando aqui com essas cinzas ela vai passar a vender itens mais raros aí às vezes ela vende alguns itens limitados depois ela passa a vender ilimitadamente então é muito importante vamos pegar essa resina aqui de pinho dourada que ela é muito boa ela aplicar raio na nossa espada e pega um pouquinho da de carvão também pronto legal vamos no ferreiro andré aqui ver que a gente pode estar fazendo aqui para melhorar mais ainda o nosso personagem nosso catalyst é o logan ele vai passar a ter um efeito legal o esquelet dele é essa inteligência ele vai passar a ter um efeito legal quando a gente escala mais a nossa inteligência por enquanto a gente vai continuar com o nosso cajado do herege mesmo vocês lembram da carla a npc que a gente liberou pois ela fica aqui debaixo da escada pertinho do andré vamos entregar o zember que os outros carinhas não aceitaram né ficaram com medo ela aceita ela pega o bagulho e mete o foda-se temos dois tomos aqui a gente desculpa viu gente vamos entregar para ela que ela vai estar aceitando que ela mexe com essas magias dark essas paradas tudo doida aí de certa forma algumas magias que são proibidas né que os outros npcs não se atrevem a mexer ela mete o foda-se e mexe ela tem essa afinidade gume negro muito legal vocês podem ver aqui imagens de para o nosso açoite de fogo tempeste olha só velho aonde é que a se eu não me engano se é que essa é a chau storm se eu não me engano dark souls 1 essa conformidade é muito boa cara comprem essa magia beleza vai por mim a ordem de fogo negra magias darks aí vocês devem notar que tem mais gente para o lance que pedem inteligência tá por deve ser legal esse gume negro aqui passa golpei uma lama de escuridão caramba pô deve ser muito foda as magias e não pedem fé né eu vou tá comprando aqui pra testar pra vocês aí obviamente aí mostrando pra vocês no decorrer do jogo as que pede fé eu não vou comprar essa que eu vou comprar que ela vai ser muito boa pra gente beleza ela pede 15 de inteligência embora ela seja uma pyromancia mas ela pede inteligência e ela é uma magia muito legal interessante que ao você usar ela no inimigo é um andead tem que ser um andead tá observação aí ele passa a ser o seu aliado ele começa a bater nos caras no cenário então vai ser uma forma da gente de farmar souza e umas paradas bem legal aí vamos usar bastante com essa magia vamos falar um pouco aqui com a iúria nessa game play a gente vai fazer o casamento aí eu vou deixar o diálogo aí pra vocês eu vou deixar o diálogo aí pra vocês eu vou deixar o diálogo aí pra vocês a gente vai fazer o diálogo aí não tem mais nada que falar ali se embora agora conversei com ela né pra garantir que a nossa quest que é a quest do final original do jogo aí garantir que ela dê certo estamos com bastante magias aqui vou pegar essa daqui que ela é legal ela é meio que a persuí do dark souls 1 né quem conhece aí fazer questão de a gente pegar aqui já mostrar pra galera pronto já de volta em urutil aqui o último boss é a gente estripou ele na magia né vamos ver como é que funciona ela aqui porra legal é o mesmo esquema mesmo só que com certeza não tão uma pelona como no dark souls 1 jamais né por muito falta mais de dark souls 1 pelo amor de deus é o inferno na terra velho muito chato pvp os pelo noivo fica doido bom não foi um bom lugar pra mim casta essa magia aqui porque já perdi 3 as bolinhas tá ficando tudo para a parede rapaz mas tem problema não foi só pra mostrar mesmo essa área aqui é o início da parte do castelo de anorlondo pra gente ter acesso a gente vai passar aqui por baixo vocês viram um item ali a gente já vai pegar ele as bolinhas vai ficar tudo é que as bolinhas passou rapaz achei que as bolinhas pegar ali no teto tem uns carinhas aqui no canto tô um pouquinho com bronquite tá galera vocês devem ter notado que eu tô cansado aí mas não dá pra ficar sem narrar gravar o bagulho não né então vai ter que ficar assim mesmo assim peço desculpas aí por conta da narração com voz de quem tá morrendo de asma beleza vamos matar esse cara esses carinha fica escondida aqui rapaz calma aí ó essa aqui é de boa esse daqui não tem esses bichinhos anel do quarto isso da escuridão não precisa nem falar aumenta pra caramba a defesa contra o efeito de escuridão beleza não precisa nem mostrar a descrição aí do item aí galera já sabe porque o pd falou essa área aqui vai ser uma área bem chata deixa eu ver se eu pego aquele primeiro item que a gente viu aqui cadê o itemzinho fica aqui no cantinho pronto aquele desenho de itemzinho que a gente viu lá de baixo tá aqui um fragmento grande cuidado com esses fogos aqui não sejam burros igual eu estou sendo o cara acha que ele é o robocop né velho pelo amor de deus pd nem levantei o escudo na hora que abaixei o escudo o bicho soltou o fogo e segurou o escudo na cara eita porra agora foi do meu toba fudeu matou os verme tudo do botão no que merda bom não tem nada aqui desse lado tem uma alavanca aqui que dá acesso a fogueira nesse elevadorzinho acesso a fogueira ali primeiro fogueira só habilitar aqui não vou nem usar porque não tem necessidade mas tá né colocaram ela ali beleza vamos ir para o outro lado aqui agora a gente terminar de espolar tem esse tatuí aqui ó vamos pegar o tatuí e aí esse tatuí não fugiu joia simples para imbuir armas aí no ferreiro andré já ia falar a norlondo tô viajando aqui velho tô no pique do dia norlondo beleza cada outro lado vai ter um mimic a gente vai tá matando ele também só dá uma olhada ali não tem nada aí esse bolozinho aqui ó se tentar abrir esse baú aqui é é zika vamos lá vamos soltar tudo quanto é magia aqui esse bicho tem hp pra caramba não vai dar tanto dano nele mas qualquer dano já é dano né depois que ele levanta ele passa a tomar mais dano mas olha lá nada nada ali foi uns quase 50% do hp dele epa toma aí doidão sempre sobrar estamina não fica sem estamina nesse bicho não se não pega velho pune rola pune mas não fiquem sem estamina pelo amor de deus lança do ritual dourado vamos ver lança do ritual dourado cadê você eu fico perdido aqui velho caçando lança do ritual dourado cara ela pede 10 de destreza 18 de inteligência 14 de fé e 10 de força porra parece ser bem bacana ela também pega escala com dano mágico aí ela pede um pouco de fé mas depois a gente pode estar dando uma olhada nela aí ela aparentemente lembra muito aquela monlight spear que a gente faz no dark souls 1 aparentemente eu não usei ela ainda uma lança com dano mágico né é uma lança bem apropriada aí pra quem usa mago então me lembrou ela beleza vamos ter que passar nesse lugar que agora não muito mob aqui vamos ter que dar um jeito e aqui eu não vou ficar agarrado escondendo atrás de murina não vou vou pra cima mesmo aqui porque o pd tá tendo que dar uma avançada nessas nessas gravações e não dá pra ficar segurando muito fazendo devagarzinho não porque senão os vídeos vão ficar muito grande e a minha internet tá uma porcaria e na hora de enviar eu tô ferrado beleza no entanto eu tô fazendo os vídeos em hd pra vocês eu não tô podendo fazer em full hd mas é mais que o necessário que a galera precisa é a maioria das pessoas eu fiz uma enquetezinha a maioria das pessoas assiste em 480p quando assiste a 720p então vamos tocar vamos matar aqui no esconder atrás da muretinha aqui spam a magia naqueles é tem mais ali o que mais tem aqui é bicho fora dois npc que tem lá embaixo que eles vão querer porque eles vão acabar sentindo a minha presença subindo eles não podem subir aqui agora cara deixa eu ver aqui mano eles estão lá embaixo ah lá olha o fé da puta subindo ai é foda vamos eliminar rápido aqui meter o peito apanhar dá um jeito e bora ah lá já preparar pro fight são dois o problema é que são dois né se fosse só um tava bom ai boa eita cacete eita é rápido bicho eita porra eita calma aí que o pd tá fazendo tudo errado galera tutorial de como não lutar contra esse lpc aí pra vocês olha só ele é rápido cara toma o pé da puta ui tomou um stun também levou ele caramba mas apanhei hein já vem o doidão esse é o doidão dos dos dois martelos pronto agora o eita porra pegou o poisezinho eita na lata falta o olha vamos lá é ruim quando junta os dois beleza já foi lança dupla que a arma do outro doidão aqui que tava me estripando aqui vamos ver se tem algum item aqui embaixo descargo de inconsciência né não acredito que não mas custa nada dar uma olhadinha o tempo que eu perco aqui vocês ganham depois aí beleza tem nada é dia que de nada dá mais uma olhadinha pra ter certeza certeza certezítica certezítica aqui embaixo tem um uns itens pra gente catar a gente vai tá pegando e tomar cuidado que esses gigantes aqui que esses gigantes são apelões eu prefiro evitar luta com eles mas fica aí a critério de vocês aí você lembra da magia que eu falei com vocês de vocês estarem usando aí que é aquela magia que vocês compram com a Carla que vocês ousá-la ela faz o seu inimigo ficar seu aliado que pede inteligência mas é uma paromancia opa fragmento grande pois então aqui é um lugar que vocês podem tá tentando usar ela aí colocou os gigantes pra lutar um contra o outro e tá farmando souls beleza alma do lutador vamos ver se tem mais item tem uns lugares no chão que é branco deixa eles quietos não vou bater nesses gigantes não hehehehe porque esses bichos é muito doido tem hora que eles pegam vocês numa sequência de porrada ali meu irmão que leva vocês pro limbo na hora e o meu personagem já não tá com defesa né então fica foda parede secreta aqui pronto fiz um cortezinho aqui tá galera eu esqueci de equipar com o anel aqui até morri depois então vi pô cadê o meu anel cara vamos aqui para com o nosso anel do controle da magia tá aqui ó porra tava sem o meu anel e eu acabei morrendo pros lagarto aqui que eu chamo de taruíra né calango lagartixa esses é essa parte aqui vocês podem tá ruxando tá provavelmente vocês vão morrer talvez provavelmente porque é muito difícil são duas só que esses bichos eles são tão fodas que se vocês matarem eles eles vão te dar um anel por favor da proteção ou ring favor protection pra quem vem do Dark Souls 1 que aumenta estamina vitalidade e equipe load então é um anel muito importante só que vocês tem que matar os dois aqui ele já vai vir doidão já vai tomar magia vai tomar outra magia vamos ver se eu consigo barrear ele coloco ele pra levantar o peito pra cima opa levantou agora ele vai tomar um crítico beleza se ele não morrer ele vai terminar de morrer no chão morreu não morreu não morreu morreu vamos ver né tem que chegar perto pra averiguar meu irmão não pode dar mole não é detalhe esses bichos são tão difíceis que ao matarem eles vocês vão vai aparecer uma fogueira aqui cara poxa se aparecer uma fogueira depois que um lado aqui porque que eles não colocaram uma uma linha de um HP aqui neles aqui né porque dificuldade deles é grande eles poderiam ter que ser considerado meio que boss mas vamos lá então mais um detalhe aí é não apanhe tá cuidado que vocês filha da puta o favor protection nesse dark souls vocês podem tirar ele do dedo que ele não quebra ao contrário dos outros dark souls principalmente que vem do dark souls 1 aí quando vocês equipavam com favor protection que é um anel que a gente vai conseguir aqui se vocês tirassem ele ele quebrava aqui ele não quebra beleza vocês podem ficar tranquilo aí e o resto na espada né mostrar pra vocês como que vai na magia e esse aqui na espada pronto deita deita rapaz aí ó o anel do favor muito bom esse anel muito bom mesmo mostrar pra vocês aqui tá aí ó ele aumenta PV né energia e carga máxima muito bom e igual falei muito importante vocês podem ter equipando e desequipando ele que ele não quebra beleza fica aí a dica aí pra vocês vamos pegar aqui esse item joia das profundezas tô com a que a maçã horrível meu deus de céu tá foda tem esse cara aqui que é uma das covenants eu vou colocar na tela aí o como que funciona esse pacto pra vocês tá vai tá aparecendo aí na tela só que eu não vou entrar aqui porque eu tô com medo nessa gameplay eu vou fazer a o casamento e eu tô com medo de me envolver com qualquer tipo de de pacto e atrapalhar tá então eu não vou eu quero garantir pra vocês aí que vai dar certo isso aí beleza então vou focar nisso aqui eu quero fazer o casamento pra fazer o final verdadeiro do jogo pra vocês então vou deixar quieto não vou mexer com nenhum tipo de pacto ou covenant que é a mesma coisa até eu conseguir fechar isso aí pra vocês mas vou tá sempre falando delas tranquilo e essa aqui é a escada infinito meu irmão a escada que vai pra jesus não tem fim não tá doido olha cacete a mulher malhou o braço já chegou lá em cima com uns 50 de força pronto finalmente beleza vamos avançar vídeo vai ficar grande tá vai dar meia hora aí mais ou menos mas vamos que vamos vamos chegar pelo menos até na entrada de anor londo aqui mais itens escama de titanita pra tá upando armas aí é deixa eu ver aqui acho que aqui acabou agora a gente vai ter que pular pra tá subindo a gente vai de certa forma lembrando um pouco dark souls 1 a gente vai ter que entrar no castelo mas daquele jeito ligeiro né franquimento de titanita grande beleza aquele jeitinho aqui por fora aqui a gente vai se deparar com os arqueiros quem não se lembra dos arqueiros dos que se ouve que nós tem um item ali já vou pegar esse item se eu não me engano é mais uma cinza um brice pra gente tá entregando pra aquela velinha cacete eu achei que você podia cair aí fia podia cair aí ó não quer cair não cai vamo andando mesmo tá isso aí cinza oriental beleza vamo voltar agora e tem que dar um jeito nos silvio que night como diz vocês né os cara fica me zoando velho o pd fala silvio que night silvio ó oi que que é dinheiro bom então só ver como é que tá os anelzinhos que estão bonitinhos por enquanto eu tô com com o anel de rave para ajudar um pouco no equipe load mas já ele já vai rodar porque eu vou equipar com esse anel aqui que esse outro anel ele aumenta a durabilidade da magia na minha espada e eu vou usar bastante ela que agora então o que pegue aquele anelzinho que ele é muito bom nesse momento aqui esse anel vai ajudar bastante eita errei mas vamos ver ele vai cair lá embaixo eu só não posso cair né beleza beleza com a poça de sangue dele no chão ali mais um aqui chegar bem quietinho ligeiro e vai tomar ataque forte carregado por trás vai tomar um spawn acabou minha estamina já vi que eu vou ter que colocar mais né por mais que a gente esteja demais ota isso aí foi burrice hein velho vai pegar o arco sabia eita vou tomar o tiro previsível né velho é previsível vou esconder atrás da parede aqui para tomar o flash que porque não vai dar certo fragmento de titanita 2 tem mais um escondido aqui ó bem atrás na direita aqui você vai descer o telhadinho ali na hora que você assusta que você está tomando uma por trás olha filho da puta aí ó desse jeito vai tomar um uma sequenciazinha aqui que já está praticamente morto e agora vai correr para ele é meu irmão é o golpe fatal dois fragmentos de titanita beleza 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 tá fluindo tá fluindo tem dois aqui vamos cair aqui para tentar pegar esse por trás sem ele ver eita já me viu não deu para ver sem ele ver não o bagulho ficou louco vamos lá pelo menos foi só um o problema é quando o outro ver vai tomar um backstrap gotoso já vou dar um ataque carregado por trás dele chupa aí toma mais um ui caramba não compensa de vir de golpe com você não hein amigo ô meu deus do céu pera aí pera aí que o PD PD está passando aberto eita se pega eu morri ali tá o PD foi foi salvo ali pela sorte vou dar boi para esse boi não já vai tomar logo uma na cara aqui de trás aqui carregado com com magia dupla aqui porque esses bichos estão muito difíceis tem menos hp os arteiros cacete filho da puta véi e aí vai ficar olhando para mim aí beleza vai armar aí sabe aquele arra flecha foi o desvio do corpião meu irmão vocês viu né ganhamos escudo a máscara dele e fragmento de titanita quem quiser farmar todo o set dele completo é só ficar matando eles aqui beleza fica aí a dica tem um atalho aqui vamos abrir o o atalhozinho tem um outro item aqui do outro lado tem que ir com a tatucio fragmento grande de titanita e abrir um atalhozinho aqui que vai fazer a gente ter acesso aquela área daqueles caras que ficam cuspindo fogo para tudo cotelado que é muito foda mais escada descer né descer uma delícia o problema é subir pronto onde acessa essa área aqui a gente não quer né mas pelo menos se vocês morrerem voltar na fogueira principal vocês passem ali ruxando e já sobem a escada e já sair aqui em cima beleza fica fácil né no atalho é o atalho né velho qual a utilidade de um atalho se ele não fosse um atalho só não precisa matar tudo passa ruxando ali correndo ignorando os bichos e já subam aqui e sigam o caminho de vocês e sejam felizes vamos pegar esse item aqui é o arco mais as flechas aí esse é o arco do silvio que night como diz vocês eu notei me dei conta aqui que depois que eu vamos descer esse telhadinho aqui só para explorar tá mas acho que não tem nada mas por desencargo de consciência é beleza não tem nada enquanto isso eu vou complementar aqui é eu esqueci de pegar minhas souls quando eu lutei com os lagartinhos caramba devo ter ficado acho que umas 60 mil souls lá próximo vídeo eu volto aí vou ver que que eu faço aqui não vou não posso voltar lá agora não porque senão eu vou atrasar o vídeo todo a gente já está com mais de 20 minutos aqui e a gente vai fazer o casamento ainda agora nessa gameplay então pode ficar tranquilo aí com o seu suquinho aí com o seu pão cheio de salame salsicha aí no sofá aqui vai rolar um bagulho bem escroto né na verdade bem esquisito beleza utilizamos o atalho aqui para não perder tanto tempo e bora lá então a gente vai chegar nesse lugar aqui a gente tem esse caminhão à esquerda que tem esse item que vai levar a gente para Norlondo para a entrada lá do castelo pega esse item aqui com o braseiro de uma vez e tem esse do outro lado aqui tem essa porta ela geralmente ela fica ela é invisível você tem que bater para ela aparecer tá ela vai ter uma parede ilusionária aqui como a gente está fazendo esse evento ela já apareceu de cara e vai ter esse cara aqui ó a gente não vai precisar bater na parede para aparecer aquela porta ali eu não entendo essa porra esse é o I.O. Eldlondo ele morre vive, vive, morre esse bicho já morreu umas quatro vezes mas pegue a espada de uma vaga prontinho tem mais item aqui isso aqui é a armadura completa daquela guardiã da fogueira de Anor Londo do Dark Souls 1 muito legal então é aqui que fica o set dela e agora vai aparecer uma coisa bem esquisita aqui cara um casamento que eu só em Dark Souls mesmo para existir um casamento aqui e para quem não sabe esse é o túmbulo do Gwyn o Gwyn está enterrado ali velho então meu casamento vai acontecer no túmbulo do Gwyn e olha a forma que acontece o bagulho que coisa escrota vou deixar para vocês aí vou ficar quietinho o cara do bicho está tampado tadinho eu acho que não me engano é o Henrique que está aqui velho porra esse é o meu esposo velho que vai casar comigo vai tomar no cu velho como é que vai acontecer isso? Tchau Símbolo das trevas 3 Agora eu tenho esse símbolo das trevas aqui Entendi porra nenhuma Achei que o bagulho ia rolar uma suruba Ia rolar um oies ali no casamento Chega lá, o cara tá morto Eu enfio uma espada na cara do cara E pego o símbolo das trevas E dou no pé, velho Porra, que casamento, hein Caralho, esse bicho Dark Souls é um bagulho bem escroto Anel da reversão Esse é um anel que é bem pra interagir mesmo Faz gestos de lados opostos Em relação a gestos femininos com personagens masculinos E por aí vai Coisa meio abaitolada, beleza Quase ninguém usa, não tem tanta utilidade No jogo Vamos voltar aqui então Agora De novo o oil morreu, velho Ô bicho que morre Pegamos o camaleão Que é uma magia Que faz a gente se camuflar no cenário E morreu de novo Só falta essa porra A gente vê ele vivo de novo Ô bicho que morre, viu velho Tudo que você faz no jogo é morre É muito doido Tá fumando um Tem lógica, não Acho que não morre, não Ele dorme Só pode Vamos puxar essa Alavanca aqui E com isso Fazendo esse evento aqui Obviamente Consequentemente A gente não vai mais conseguir Contar com a ajuda Do Anri Pra sumo Contra o resto dos bosses Apesar de que Já já também A gente tá fechando o jogo E Mas não vai faltar NPC pra ajudar Mas com isso A gente vai fazer O final original aí De Dark Souls 3 Beleza Olha só Olha a sensação De chegar nesse lugar Cara Muito foda Muito foda Vamos ter que Empurrar aqui A alavanca de novo Né Pra ter acesso A um lugar aí Muito bacana Claro que todo mundo Já viu, né Quem joga Dark Souls Aí Tive bastante problema Com relação A Dark Souls No computador Então por isso que O detonado Tá saindo bem atrasado Mas eu tô tentando Fazer 100% dele aí Bem detalhado Pra vocês aí De uma forma que vocês vão saber Usufruir bastante Do jogo Beleza Fogueira de Anor Londo Finalmente Essa paisagem Linda aqui Cara Porra Muito foda E o vídeo Tá ficando grande Não vai dar Não ter como Eu Fazer Mais Muita coisa Aqui Beleza Eu vou ficar por aqui Galera Tem dois Silver Silvio e o Knite Pra vocês armarem Armadura neles Itens O que vocês quiserem Aí Beleza Vai ficar legal Pra Kawaka Vamos dar só uma idinha Na Yuri E ver o que ela tem Pra falar pra gente Antes de fechar A gameplay Né Depois eu fecho Mas vamos ver Qual vai ser o diálogo Dela comigo aqui Fiquei curioso Fiquei curioso Lógico Fazer a quest Vou fazer o bagulho Todo no vídeo só Olha ela aí Ah O Lord Ines I presume My holy vows Are sworn Wonderful Now thou art The true And deserving Lord of Hallows With espouse The strength To claim The fire Is thine Thy lordship I prithee Rest the fire From its mantle I Yuria And all Londor Embrace Thy impending Lordship É Começou a repetir Os diálogos É porque não tem Mais nada mesmo Os itens Que ela tá aí Pra vender São os mesmos E beleza Então Tá tudo certinho Foi legal pra caramba Fizemos bastante coisa Já passamos de meia hora De vídeo Espero que vocês gostem De isso aí galera Vamos entregar Aquelas cinzas umbrais Aqui pra ver De uma vez Já que a gente já tá aqui A gente pegou Entregar Tem vários itens Agora Já não dá conta De distinguir O que ela libera Do que ela não libera Armadura Anéis Um monte de coisa Alguns itens Ela libera Pra vocês comprarem Comprerem Ilimitadamente Porque antes Ela vendia só 5 Agora ela vende Tanto que você quiser Muito foda Aquilo ali Vamos voltar Pra Norlondo Então E é isso aí galera Deixa aquele like Segura o like Pra ajudar o canal Se não for inscrito Se inscreve Mete o dedo aí Se não for Porque gostou Escreve por dó Que sei que é muito importante A inscrição de vocês E ajuda bastante A divulgação Nas redes sociais Facebook Twitter Siga o nosso Twitter Porque o Twitter Tá sendo a principal fonte Tudo que eu faço No canal Eu coloco no Twitter E vocês vão ficar Sempre por dentro De tudo Beleza Deixa aí no comentário O que vocês acharam Dicas Alguma ideia Pra próximo vídeo Que o campo de comentário Tá aí pra isso mesmo Pra gente interagir Beleza Valeu galera Conto com o apoio De vocês aí Pra incentivar A criação desse tipo De conteúdo E tudo de bom Até a próxima parte Fui Valeu E até mais Tchau 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 Amém.